Boxing Jab, como fazer o seu próprio acessório de treino para o seu treino de boxe ou seu treino de trocação tratando-se da parte de mãos. Confere a partir de agora. Eu sou o Guilherme Quindade, você está no canal RTF e nesses dias de maior isolamento social, hoje estamos produzindo um vídeo para vocês de forma um pouco mais caseira. Eu aqui na minha casa e para fazer o seu Boxing Jab, o que você vai precisar? Coisas muito simples, fora um boné de preferência da Box School, que vai fazer muita diferença. Só para constar esse boné, nós estamos liquidando em boxschool.com.br a R$19,90. Depois que terminar o estoque, não terá mais. Quem comprou, comprou, quem comprou, perdeu. Então, esses bonézinhos que são de regulagem aqui atrás, para que você possa prender depois no final. Aqui eu peguei um elástico padrão, aqui tem até o preço dele R$4,99. E essa bolinha de tênis, que eu paguei R$5,00, R$6,00, uma coisa muito barata. Então, foram essas duas coisas que eu tive que comprar, que eu não tinha em casa. O meu próprio boné, um elástico, uma bola de tênis. Para fazer a produção, você vai precisar de um alicate, preferência um bico fino e um prego. Bem simples. O que você vai precisar fazer? E a única coisa que você vai ter que ter cuidado, é que você vai ter que esquentar esse prego para furar a bolinha de tênis. Você pode pegar na boca do fogão, ou para aquecer o prego. E está aqui, fazendo um furinho aqui nele. Esse meu alicate tem a ponta torta, mas, preferência, em boca reta, vai ser até mais fácil para você lidar. E você vai aquecer ele, e vai fazer um buraquinho aqui. Nada muito absurdo. Eu até me passei um pouquinho aqui no tamanho do buraco, mas, está tranquilo. Feito isso, acabamos a parte do prego. Eu pego aqui o elástico. Eu vou tirar aqui, mais ou menos, um pouco mais de um metro. Aqui eu tenho um metro. Aqui eu tenho um metro e trinta, mais ou menos. Vou cortar com o próprio alicate aqui. Está cortado. Olha só que barbada, pessoal. Mais fácil que isso, só se ele já chegasse pronto em casa. Com o prego de grátis. Mas, aí, é demais. Aqui acabou, vai sobrar todo esse elástico. Até você pode encontrar, de repente, da sua mãe, ou alguma casa de aviamento, onde tem aquele elástico redondinho, e você pode comprar por metro. Aqui não tinha, eu comprei numa 1.89, e já tinha esse rolinho aqui, que vinha já 10 metros de elástico. Dá para fazer até 10 boxing jabs com isso. Agora, o que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar uma das pontas, e vou passar um pouco aqui, e vou fazer vários nós, um em cima do outro. Olha, aqui eu fiz um, ele ficou bem pequeno. Agora, eu vou pegar mais um, dois, três, e faço em cima do mesmo. Ele ficou um pouquinho maior, e assim eu vou continuar repetindo, repetindo, aqui fazer aí um, até que ele fique um nó bem grande. Ele vai ser quem vai ancorar dentro da bolinha de tênis. Agora ele está ficando um pouquinho maior. Olha só, um pouquinho maior. Já começa a dar uma certa dificuldade para sair de dentro dele. Já não escorregaria tão fácil, né? Olha, ele vai, travou. É isso que vai ser a função dessa bolinha. Então, eu não vou fazer ela muito, muito grande também, para não ficar muito difícil para colocar ela no orifício da bolinha. Beleza? Vamos lá. Agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar essa bolinha aqui, de elástico, e colocar esse nó dentro da bolinha. E para isso, eu volto com o alicate, pegando com a ponta fina, e vou empurrá-la para dentro. Não é difícil, tá? É só ir ele com jeitinho, e empurrando. Por isso, quanto maior for o nó, mais difícil vai ficar para você colocar. Mas, em contrapartida, mais difícil fica para ele sair dali. Embora esse acessório não é um acessório para você ter na punch, na porrada forte. Então, é difícil, de fato, ele sair do local. Então, ajeito lá dentro do orifício. Pode ver que ele ficou aqui. Bem com o efeito que ele tem que ficar. E agora, eu pego o meu boné de regulagem. Eu deixei com bastante folga de elástico, né? Eu não sei qual que é o seu tamanho, mas você vai poder fazer aí. Daí, agora eu começo aqui, ó. Altura um pouco menor de um braço. Vou vir aqui. Dei um nozinho. Um top. Opa! Vamos ver aqui. Um nozinho. Eu vou fazer um pouquinho mais curto aqui, só para a gente demonstrar com mais facilidade aqui, sentado mesmo. Deve bem curtinho aqui, só para fins de ilustração. Aí, eu vou deixar o excesso do elástico. Toda a presença do boné aqui, só. Para poder mostrar para vocês. E está aqui, ó. Está aqui o meu Boxing Jab. Ó. Aqui eu já vou poder começar a treinar com ele. Você fica aí com uns takes de vídeo onde eu usei o Boxing Jab em alguns lugares. Alguns vídeos anteriores daquele Boxing Jab, ainda que eu usava, com as faixas próprias da Box School. Mas aqui você tem uma alternativa muito fácil, muito barata, para que você possa estar treinando em qualquer lugar, a qualquer hora, e sem fazer barulho nenhum. Porque essa bolinha, você pode treinar até de noite, no seu apartamento, no seu prédio, com tranquilidade, fazer um excelente exercício aeróbico, movimentar, trabalhar bastante os movimentos de Boxing, sem estar fazendo barulho, ou da necessidade de se deslocar para algum lugar de treino, ou precisar de equipamentos complexos e caros. Beleza, galera? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Lembrando, esse vídeo está disponível em boxschool.com.br. Temos menos de 80 unidades ainda disponíveis. Encerrou, terminou, acabou, tchau e bênção. E, olha, eu vou comprar aqui. Não deixe de dar uma conferência nesses vídeos aqui, é muito legais, que o Filipe vai deixar de sugestão para vocês. Um dia só, até a próxima.